Olá treinadores, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Professor PA e hoje nós vamos abrir esse lançamento fantástico aqui, esses dois Elite Trainer Box ou Coleção do Treinador Avançado. Tem dois modelos, os dois modelos dos Evolutions dessa nova coleção que é Céus em Evolução. Estou muito ansioso para saber qual é a sua opinião. Será que você gosta mais do Roxinho aqui, que tem o meu Pokémon preferido, o Aspion, ou será que você gosta mais dessa versão? Vamos ver, vamos comparar as duas e você me diz no comentário. Vamos lá, vem comigo. Então nós temos essas duas versões do Elite Trainer Box e vamos começar com esta, que tem aqui o Lithion, que tem o Ambryon, o Joltion e também o Flareon. Um amigo meu me disse, olha, professor, você podia começar a abrir por baixo essas Elite. Sabe por quê? Porque aí depois você consegue colocar em cima da estante. Quem me falou isso foi o Alan TCG. Eu vou deixar ele marcado aqui nos comentários. Vai lá, ele tem um canal no YouTube também. Muito bacana, cheio de conteúdo legal. Mas enfim, vamos começar. Uma coisa que você nota de cara é que essa embalagem por fora, ela é diferente dos modelos anteriores. Ela tem um acabamento brilhante, muito bonito, que dá para você expor numa estante e tudo mais. Aí abrindo, tirando aquela capa, você tem esses novos modelos, né? Que a gente já tem visto aí nessas últimas Elite Trainer Box. Infelizmente eu não trouxe nenhuma outra aqui para o canal até agora. Estava esperando estas. E ela tem um acabamento muito, muito legal. Galera, é uma caixa mais dura, muito parecida com a versão americana. Então vamos abrir. Olha só que barulhinho gostoso de caixinha nova abrindo. Cheirinho de produto novo. E vamos ver o que vem aqui dentro. Obviamente, vem aqui os 15 boosters. É bastante coisa, né? A gente vai abrir esses 15 boosters. Vem também os produtos que compõem esta caixa especial. Vem um código que você desbloqueia tudo online. Bem, esses contadores, né? Marcadores de condição especial, que já é padrão, né? De acrílico, muito bem feito, muito bom. Mas o que muda sempre são esses dados. Que são muito bonitos. Esta versão nova. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Porque estou levando uma surra no saquinho clássico. Ok, lá está. Muito bem. Então, dessa vez, vieram de cores diferentes, né? Então, deixa eu ver só como eu aproximo aqui para vocês verem. Deixa eu ver se a câmera foca. Então, você vê que esse dado, ele é um translúcido muito legal, diferenciado com o verde, né? Então, ele é cinza com as bolinhas verdes e com o símbolo também da coleção. Muito lindo esse dado. E os contadores de dano, né? Que você já recebe junto. Também, dessa vez, aqui com as cores laranja com o amarelo. Muito bonito esses dados, né? Os contadores de dano. E também vem as sleeves. E, dessa vez, vamos ver como que as sleeves são. Elas são foscas ainda, né? Mas tem aqui uma arte muito linda que imita a caixa. A mesma arte da caixa que você vai receber aqui nas sleeves. Eu achei umas sleeves lindíssimas. Gosto muito delas. De novo, eu sempre digo isso quando eu abro esses Elite Trainer Box, que essas sleeves não são muito boas para quem deseja jogar, tá bom? Elas são bem frágeis, mas elas são bonitas, de repente, para você jogar casualmente ou guardar as suas cartas ali dentro. Então, vamos direto, então. Vamos começar com o nosso primeiro booster, né? Tem muitas cartas que a gente tem que tirar ainda. E vamos lá, vamos começar com o primeiro booster desses 15. Picolé da Sorte e um Scrafty. E, então, um Dweeble Reverso Holográfico. Ok? Eu vou estar entregando os códigos para vocês neste vídeo de hoje, tá? Então, vamos lá. Mais um booster. Começando com o Lotad, um Imolga, um Wobat, um Subat, um Lombre e um Reverso Holográfico do brinquedo, pegador de brinquedo. Ok, muito bem. Próximo booster. Terceiro booster aqui já. E vamos lá. Começando com o Pikachu, Pumpkaboo, um Rufflet, Shellgon, Talonflame é o nosso raro. Ok, ok. Nosso primeiro raro, né? E o código, claro. Esqueci aqui o código para vocês. Aí está o código. Deixa eu me atrapalhar daqui hoje. Pronto. Já está melhor. E vamos, então, ao nosso quarto booster. Vamos lá. Torcendo para a gente tirar uma outra rara, um Involution. O Ambion está valendo bem. Tem outras cartas lindas. Insignia e um Reverso Holográfico do Team Pole. Aí está. Eu estou indo mais rápido hoje, porque temos muito booster para abrir e temos ainda que ver as nossas caixas, né? Os nossos dados e tudo mais. Fazer uma comparação aqui entre essas duas caixas. Qual será a sua preferida? Cross Soul. O Lilligant é o nosso raro. Aí está o Lilligant. O código para vocês. E vamos, então, avançar. Eu, pessoalmente, né? Quem assiste aqui o canal já sabe que o meu Pokémon preferido é o Espeon, né? E o Pokémon preferido do meu filho é o Ambryon. Então, tirar um desses dois é sempre muito legal. Mas a gente quer também tirar algumas das Full Art, os treinadores Full Art, né? Que tem umas coisas muito lindas. E a gente, então, está na busca aí. Próximo booster. Flávia Bain. Imitadora. E um Zoroark. Olha lá, bonita essa arte, né? Um Zoroark Holográfico. Codiguinho. Espero que vocês tenham bastante sorte aí no online também. Ok. Mais um booster. Pamukabu. Bygone. Love Desk. Zilas. Resolução da Zinia. E uma RIP. Ok, uma RIP. Reverso Holográfico. Então, por enquanto, está bem fraquinho aqui, né? Quando a gente compra um produto desse, a gente paga caro por ele, né? Esse produto, o preço oficial dele é R$250, que não é brincadeira, é muita grana. A gente espera, pelo menos, tirar uma ou duas ultra raras. E não esse monte de rara apenas, né? Mas aí está o código. É difícil, né? A gente não sabe o que vai vir ali dentro. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser que você dê sorte. E pode ser que dê muito ruim. Vamos, então. Cutiefly. A gente já abriu aqui dois terços. Já abrimos... Esse é o décimo booster. E ainda, nenhum hit, nenhuma ultra rara. E mais um booster sem ultra rara. Aqui o carrinho. Reverso Holográfico. Codiguinho. E vamos lá. Será que a gente vai tirar pelo menos uma ultra rara dentro desse box para fazer? Valeu a pena? Timple. Pikachu. Um Eevee. Isso daqui acontece demais. Vem um Pikachu. Logo atrás vem um Eevee. Muito comum. Bebida. E um Smeargle. É muito linda essa arte, né? Aí está para vocês verem. Uma arte muito linda. No entanto, ainda não fez valer o box. Ainda não fez valer o box. Tudo bem? Tudo bem? Mais quatro boosters aqui para a gente. Vamos lá, então. Scraggy. Bygone. Woobat. Golduck. E um Espeon VMAX. Olha lá. Um Espeon VMAX. Muitíssimo lindo. Como eu falei no início, o Espeon é o meu Pokémon preferido. Então, aqui está um Espeon VMAX. Lindo demais. Lindo demais. Se eu não me engano, não é uma carta muito valiosa nesse momento, mas é uma carta que eu acho linda. Eu acho que está valendo uns 20 reais. Vai aparecer aí na tela, se é que já não apareceu. E é uma carta linda. E é o nosso primeiro ultra rara aqui de hoje. Eu esqueci as sleeves. Eu não acredito. Esqueci as sleeves. Tudo bem, deixo aqui cuidadosamente. A gente depois bota numa sleeve, né? Porque o Espeon merece, né? Vamos, então. Faltam três boosters para terminar este primeiro Elite. E temos mais uma ultra rara, gente. Olha lá. Dessa vez é um Gerardos. É um Gerardos Full Art. Olha que arte linda desse Gerardos, galera. Era, realmente, realmente eu mordi minha língua. Eu estava, não sei se mordi minha língua. A fé não morreu tão cedo, não. Eu confiava que ia vir alguma coisa nesses últimos boosters e realmente veio. Duas ultra raras. Inclusive, esse Gerardos V Full Art. Lindíssimo, lindíssimo. Muito bonito. E agora eu estou me arrependendo de não ter trazido as sleeves. E outra. Com essa emoção, eu esqueci de passar os códigos para vocês. Aqui está o código do anterior. Aqui está o código desse aqui. E aí, os dois codiguinhos. E duas ultra raras. Fantástico, fantástico. Então, vamos. Temos mais chances. Duas chances ainda. Será que tem mais um? Ok, eu acho que já valeu a pena, hein, galera? Love Disc. Caverna de Cristal. E um Pinsir. Um Pinsir doidão ali. Não holográfico, mas é um raro. Aqui está o código. E então, o último booster deste primeiro Elite. Deu bom, né? Não posso reclamar, não. Foi legal. E a gente termina este primeiro Elite com uma reversa holográfica do Flatlane. Ok. Ok. Então, no geral, foi legal. Duas ultra raras aqui, né? Duas ultra raras. Um Espion V-Max e um Gyarados. Não podemos reclamar muito. Ok. Então, vamos ao nosso segundo Elite. Aqui, a gente quer fazer essa comparação. Eu peguei os dois porque eu gosto dessa coleção. Eu gosto dos Evilutions. Né? E então, para não ficar na dúvida, né? Quem está na dúvida, pega os dois. Eu sei que é difícil dizer isso. Na realidade, é muito caro. É muito difícil pegar os dois. Eu fiz um esforcinho. Peguei os dois aqui para mim. Mas eu sei que muita gente vai ter que escolher entre um ou outro. E nesses casos, então, o que eu quero fazer nesse vídeo é mostrar para vocês o que vem aqui dentro. Você vai poder tomar uma decisão mais bem fundamentada, né? Pessoalmente, galera, eu gosto mais desse daqui. Olha só. Eu vou mostrar para vocês os dados, né? O dado principal aqui, ó. Que funciona como moeda. Esse daqui é um dado aqui com as cores do Espion. E também... Ixi, eu esqueço sempre o nome do outro lá, do Fada. Vixe, esqueci o nome agora. Ok. Daqui a pouco vem a mente. E os dados de contador de danos são muito lindos. Essa cor é simplesmente fantástica, ok? Aí ele puxa para as outras duas evolutions, né? O Glaceon e o Vaporeon. E são muito lindas. Então, elas têm essa cor assim, meio que dois tons de azul claro. Muito bonitas. E então, as sleeves são, de novo, uma réplica ali, uma adaptação da arte da caixa. Muito bonitas essas sleeves. Eu não tenho coragem de usá-las em torneio para jogar nem nada disso, mas são muito bonitas. Ok. Então, vamos lá aos 15 boosters deste segundo Elite. Vamos ver se ele consegue sair melhor do que o nosso primeiro. Começando com o Dwebble, uma RIP, um Drowzee, um Shellgon, um Subat e um Reverso Holográfico do Fibas. Codiguinho para vocês. E aí está o primeiro. Muito bem. Gente, aqui está muito, muito, muito calor. Eu estou gravando isso fora do horário. Eu costumo gravar de manhã ou no início da tarde. E hoje eu estou gravando à noite e está extremamente calor aqui. Realmente estou fora do meu habitat natural. Mas aí está. Temos um Taman Flame. E eu não queria deixar passar. Eu precisava gravar logo isso daqui. Acabaram de chegar aqui os votos. Não queria deixar vocês sem essa minha análise desses box, né? Bygone, Love Disk, CDOT, Cross Soul, Copos de Substituição e um Reverso Holográfico do Hairdier. Ok. Aí está. Codiguinho e começando de novo um pouquinho mais tranquilo, sem muitas surpresas positivas aqui. Mas se for igual o outro box, eu não vou reclamar. Ice Cube, pergaminho e um Salamance raro com uma arte muito louca. Reverso Holográfico. Ops. Aqui está o Codiguinho para vocês. E vamos, então, ao próximo booster. Começando, então, com o Psyduck. Aqui o Psyduck. Sempre muito bem-vindo, Psyduck. Lillipup. Insignia. Pinsir é um raro não holográfico. Já é o nosso segundo Pinsir aqui hoje. E aqui está o Codiguinho para vocês. Chegamos, então. Temos aqui, ó, três, sete... Primeiro terço da caixa aqui. Vamos... Não importa o da gente esperar um pouquinho para tirar as ultra-raras. Olha lá, acontecendo de novo. Pikachu e Eevee sempre juntos. Cutie Fly. Resolução da Zinnia. Imitadora. E um reverso holográfico da Zorua. Aí está o nosso código. Muito, muito bem. Gente do céu, dei um branco aqui. Eu não estou lembrando. Até o fim do vídeo eu vou acabar lembrando. Gente, está muito quente aqui. Está muito quente. E eu não lido bem com calor, sabe? Eu cresci na Inglaterra. Não sei se eu já falei aqui nos vídeos. Terminando aqui, ó. Esse daqui com o Redlec. Redlec raro. Não sei se eu já falei aqui nos vídeos, mas eu, na verdade, eu cresci na Inglaterra. Eu vim para o Brasil não há muito pouco tempo... Ah, não... Vixe, peraí. Há não muito tempo atrás. Está vendo? E aí, o calor me afeta de uma forma terrível, galera. Eu gosto do frio. Gosto de neve. Mas, enfim, estamos aí. Então, terminamos aqui este... Terminamos nada. Estamos na metade do box. E temos o nosso primeiro... A nossa primeira ultra rara deste segundo box com um Dracazolt V-Max. Olha lá ele. Um Dracazolt V-Max. É um dos V-Max mais comuns que tem nesta coleção. Mas é um V-Max. É uma ultra rara. É bonita. Tem gente que gosta desse dragãozinho elétrico aqui. Né? E... E não podemos reclamar. Então, o nosso primeiro ultra rara deste... Deste box. Né? E aí está o nosso Dracazolt. Um Dracazolt V-Max. Certinho. Aqui está o código para vocês. E vamos, então, entrando aqui na segunda metade, eu acho isso. Na segunda metade aqui do nosso box. Começando, então, com um Ted Wilson, um Cryognol, um Nikit, um Hair Deer, Máscara Espectral e um Timpo Reverso Holográfico. Codiguinho para vocês. E aí está. Espero que vocês estejam gostando dessas aberturas. Se você não é inscrito ainda no canal, por favor, considere se inscrever no canal. A gente faz abertura de produtos Pokémon aqui todas as semanas. Pelo menos duas vezes por semana. E você pode fazer parte aqui da comunidade, do canal, se inscrevendo, deixando o seu joinha. E clicando no sininho aí, ativando o sininho para não perder nada. Às vezes eu posto aí alguns vídeos surpresas aos sábados, às sextas-feiras. Às vezes surge alguma surpresa. Então, faça parte aí e siga-nos nessa jornada. Lilipup, Ice Cube, Skiplum e o Reverso Holográfico do Flá Bebê. Ok, codiguinho para vocês. Ops, tá. Aí está. E então temos apenas mais quatro boosters para termos, então, uma chance de empatar com o nosso primeiro bot. Vamos ver. Temos, então, dois a um aqui por enquanto. Fletchling, Tentacle, Nusleaf, Drampa da Grandpa. Aí está o Grandpa. É o nosso segundo Drampa de hoje. Então, aí está. Ter três boosters para terminar este box. Eu gostaria muito de saber qual destes box você gostou mais. E se você tiver que escolher um deles, qual será? Escreva aí nos comentários, deixe a sua opinião. E terminamos este booster com um Pinsir Reverso Holográfico. Código para vocês, mais uma vez. Aproveite esses códigos, eles desaparecem muito rapidamente. E vamos lá. Penúltimo booster. Chinchou. Petilil. Dino. Máscara. E tem coisa aqui, galera. Tem um? Um Trevenant V. Ok. É o nosso segundo ultra rara. Nosso segundo ultra rara deste segundo box. Então, aí está um Trevenant V. Muito bem. Muito bem. É uma carta ultra rara. Talvez a mais simplinha que a gente tirou aqui hoje. Mas é muito legal. Muito legal. O Trevenant é legal, né? Um Pokémon bacana. Um Pokémon... Tem gente que gosta bastante dele. Eu gosto. Eu gosto do Trevenant. E é uma carta muito bonita. Ok. Olha o código aqui, antes de eu esquecer. Código para vocês. E chegamos no nosso último booster. Eu agradeço muito a todos que assistiram o vídeo até aqui. E vamos ver se a gente termina em grande para desempatar. Porque, por enquanto, o primeiro box está ganhando, na minha opinião. Então, Flatlin, Lantern e agora vem um Golgeist. Raro, não holográfico. O código para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado pela paciência. Eu estou morrendo de calor aqui. Me engasguei algumas vezes. Mas estamos juntos. Não vou deixar de postar conteúdo mesmo com esse calor. É isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Fique por aí. Tem muita coisa legal. É isso. Estamos juntos. Até mais.